Hoje dia 23, segunda-feira, né Lúcia? Iniciando o nosso retorno, a gente está iniciando o nosso retorno, ontem estava aquele sol, hoje então o tempo está coberto por aqui, o pessoal já se preparando para ir embora, e vamos pegar agora a Kankamagos Highway, conhecer essa estradinha, a estrada sênica de motociclistas, são cerca de 30 milhas, aí em direção a cidade, que eu esqueci o nome agora, vou dar uma olhadinha daqui a pouco, mas hoje são 226 milhas só, tá bom? Tudo certo, tudo jóia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal 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 E aí demos de cara com esse laguinho aqui Muito bonito A gente parou aqui pra dar uma olhada É isso Bacana Tá ventando um pouquinho Então a água não tá espelhada É bacana quando fica com a água espelhada É legal E a água espelhada e a água espelhada E aí 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 Super talvez Super 80 Super 8 Super 8 Super 8 em Carlyle 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 Escreve-se Carlyzli O nome A pronúncia é completamente diferente do que tá escrito Mas é É isso aí Chegamos cedo Vamos banho Vê se acha uma marcha por aí Já vimos que tem um Denis por aqui também Tá bom Hoje a comida vai ser mais espartana Autorizado até 20 dólares Nada além disso Isso aí Hoje a gente chega na vetinha Saindo aqui de Salem Só pra gente pegar aqui o sol amanhecendo São 6 e meia Vai ser um belo dia de sol Aqui a luz De amanhecendo frio Só registrando aqui O dia do Que a gente tá vendo o sol nascendo Tá certo Mas é isso, então hoje tem mais estrada São 320 milhas até a Bet Não, até que tá dando 356, pra ser mais preciso Chegada lá prevista é 12 e 13 Mas vai chegar a volta de 1 e meia, mais ou menos Que é isso, então hoje tem mais Vamos lá. 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 Vamos lá.